Vai fazer sua higiene bucal? Então, aqui vai uma dica. Primeiro, bocheche bem com água e, se possível, água morna. Depois, passe bem o fio dental entre todos os dentes. Repita o bochecho com água morna novamente. Aí sim, então, escove bem os dentes com a pasta e, ao final, bocheche bem uma única vez para deixar um pouco de pasta diluída na boca. Quer saber mais? Consulte um dentista. Bem, agora é com você. Transforme o conhecimento em comportamento. Apoio Clínica Radiológica de Santos.